Música 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 Pedindo-nos nesta dezena que me honra a sede de Deus e o perdão dos pecados o espírito de conversão o crescimento com o amor de Deus e a esperança do bem até o fim de minha vida o que especialmente vos peço é a seguinte graça Música 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 Amém. 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 Amém Morelos, vamos colocar nas mãos de Deus As intenções que você rezou durante esses treze dias Se realizem em sua vida a vontade do Senhor Deus eterno e Todo-Poderoso Que destes a Santo Antônio ao vosso povo Como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades Fazemos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã E sentir a vossa ajuda em todas as provações Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Vamos sentar e vamos ouvir com carinho a palavra do Senhor Amém Assittens Iономias, aproximando-se de todo o povo, diz At historically, não modernamente de Deus, não esqueça de mim Mas se é Baal, segue a ele. O povo não respondeu nenhuma palavra. Então, a igreja disse ao povo, Eu sou o único profeta do Senhor que resta. Ao passo dos profetas de Baal, são 450. Nem os dois bandidos, que eles escolham uma filha, e depois de cortá-los em pedaços, colocam-os sobre a linha. Mas se for o fogo por baixo, Eu preparei, pois o outro ouvi, e o colocarei sobre a linha, e tão pouco, e porém fogo. Em seguida, invocareis o nome de nosso Deus, e invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouviu, e me ame fogo, e encheu o dedo da linha. Todo o povo respondeu, dizendo, Ótimo, proposição. E a igreja disse, então, os profetas de Baal. Escolhei o povo do caminho, e começaram, pois sonhou o meu erro. Encontraram o nome do nosso Deus, mas não o mais pouco. Eles tomaram o meu caminho, que lhes foi dado e preparado. Encontraram o nome do Baal, desde a manhã, até o dia, dizendo, Baal, ouve-nos. Mas não se ocultou de voz alguma, e ninguém que respondesse. Ele dançava o melhor altar, que tinham encontrado. Ao meio-dia, ele exombrou o Deus, dizendo, Gritai mais alto, pois, sim, com Deus, tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que eu acorde. Então, eles lutavam ainda mais forte, e retagavam-se, segundo o seu costume, como espadas e lanças, até o sangue escorreram. Passando o dia, entraram em transe, até a hora que os profissos repartiam. Mas não sou proposta nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então, a igreja disse a todo o povo, Aproximar-me de mim. Todo o povo veio para a parte dele, e ele fez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou doze pedras, segundo o número das doze tribos dos doze, os filhos de Getó, a quem Deus tinha entrado. Então, como será Israel? E ele que pôr umas pedras do altar, ao nome do Senhor. Fez o menor do altar de um rei. Capaz de conter duas pedidas de semente. Empilhou a lenha, escortejou o cobrinho, e colocou sobre a lenha. E disse, Enchei quatro talhas de água, e derramai sobre o caosco, e sobre a lenha. Depois disse, outra vez. E eles assim fizeram, uma segunda vez, e arrastou, ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu, e o pó, quando o altar voltar, e o reino ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias, aproximou-se e disse, Senhor, eu já era o desarte de Israel. Mostra hoje, que tu és, Deus e Israel, e que eu sou o seu servo, e que é por ordem, que tu orques, essas coisas. ouve-me, 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 para que este povo, reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu és, tu que converte os seus corações. Então, carregou-me o Senhor, que devolou o caosco, a lenha, as pedras, e o reino, e secou a água, que estava no reino. Vendo isto, o povo todo gostoso, com o rosto em terra, exclamando, é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardar-me, ó Deus, porque em vós me refugiu, de qual Senhor, somente vós, é o meu Senhor. Manca-me, ó Deus, o que vós me refugiu, manca-me, ó Deus, o que vós me refugiu. Multiplicam, no entanto, suas dones, os que podem, para os meus estrangeiros, seus sacrifícios, sanguinários, não partindo, nem seus nomes, passarão, pelos meus lados. Manca-me, ó Deus, o que vós me refugiu. Manca-me, ó Deus, o que vós me refugiu. ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, é o seu herança, minha casa, meu destino, está seguro em vossas mãos. Tenho sempre, ó Senhor, ante meus olhos, pois o Senhor tem, a meu lado, não vacilo. manca-me, ó Deus, o que vós me refugiu. Manca-me, ó Deus, o que vós me refugiu. vós me refugiu. Vós me refugiu. Junta-vos felicidades e fílites. Devis eterno e alegria ao vosso lado. Manca-me, ó Deus, o que vós me refugiu. Manca-me, ó Deus, o que vós me refugiu. Mandar-me a Deus do que ele possa existir Mandar-me a Deus do que ele possa existir Oh, meu Deus Mandar-me a Deus do que ele possa existir Oh, meu 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 Deus do que ele possa existir Deus do que ele possa existir Oh, meu Deus do que ele possa existir Oh, meu Deus do que ele possa existir 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 é porque ela não tem força de enfrentar a realidade que está ao seu redor. E por que ela não tem força? Porque não conhece a Palavra. E nós somos chamados a este conhecimento, a intimidade de uma Palavra. Santo Antônio, ele era uma pessoa íntima da Palavra. Para eu e você nos tornarmos tais como Antônio. Pessoas que creem, que confiam e que têm uma liberdade interior. São dois passos apenas. Parece tão simples e de verdade que é. Primeiro passo, leia a Palavra. O segundo passo é que você, fruto da leitura da Palavra, você vai adquirindo confiança. Porque só se ama aquilo que se conhece. Muitas vezes nós temos uma noção do que é a Palavra. A luz do que você escuta na igreja. A luz daquilo que você recebe aqui e ali de informações. Mas o grande convite, amado João, a cura se dá pela Palavra. Ouça a Palavra. Você deve se lembrar que a luz do Evangelho de São João, quando diz que Jesus é o Verbo encarnado. do Pai. Você já ouviu essa expressão? Que Jesus é o Verbo encarnado do Pai. A Palavra se fez encarnado. Quem é a Palavra? Jesus. Aquilo que lemos, aquilo que professamos, é o próprio Cristo. A vida de Cristo. E quando nós vamos criando esta intimidade, esta leitura, esta confiança. E repito mais uma vez para você. Não para se dar para os outros. Porque a hipocrisia é tanta, que aqueles que dizem conhecer a Palavra, ele fica repetido para o outro. Como dando receita para o outro. E não é isso. A Palavra é para que você conheça e isso pode estruturar a tua vida. Esta Palavra, ela edifica a sua vida. Esta Palavra, ela te fortalece. Esta Palavra, ela te dá paz. Toda a paz que nós precisamos, está na Palavra de Deus. As vezes, e com certeza nós temos aqui em nosso meio, grandes estudiosos, cientistas. Que pessoas que vivem se aprofundando na ciência. Se você, de verdade, se aprofunda no campo da ciência, seja ela como for. E se você conhecer a Palavra, você vai observar que elas se fundem. Ou seja, que elas têm plena comunicação. Não tem como separar, dissociar. Porque é vida. E quando a gente vai compreendendo no que há de mais profundo, você vai ver que a vida é muito simples. Porém, ela é extremamente misteriosa. Por quê? Porque ela não se esbota. É uma fonte inesgotável. E da onde que descobrimos esta fonte inesgotável? Quando olhamos para Deus e compreendemos o seu mistério tão grande, que parece ser tão próximo de tocar em nossas mãos. E tocamos na Eucaristia. E, ao mesmo tempo, é tão complexo. É tão misterioso. Muito maior do que aquilo que nós somos capazes de compreender. E onde que conseguimos isso? Na leitura da Palavra. O que nós precisamos verdadeiramente, você me permita dizer com todo amor, com todo respeito. Não brinque comigo, não. É para eu e você meditados. Às vezes, nós ficamos preguiçosos e não negros. Acomodados. Não gostamos. Porque nós recebemos hoje muita informação que está pronta. E nós não nos dedicamos. Porque já recebemos aquela informação. E não podemos. Nós temos que buscar isso que São Paulo diz para nós. Esforçar-nos por alcançar as coisas do alto. É um esforço pessoal. É um esforço pessoal. Mas, à medida que você começa, você vai se apaixonando. E, à medida que você se apaixona por esta Palavra, você vai se fortalecendo e cada vez vai gostando mais. De tal maneira que, um pouco mais de tempo, você dirá com certeza o que São Paulo disse. Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que Santo Antônio III, e que você, pelo conhecimento da Palavra, possa dizer para si mesmo. É o Cristo que vive em mim. Já não sou eu, mas é o Cristo. Que a vida de Cristo se manifeste na plenitude do seu coração, a sua família. Perceba, através do seu olhar, do seu falar, do seu adir, esta Palavra. E que esta Palavra se torne viva, encarnada, verdadeira. É aquilo que você pratica no dia a dia. Maria, Senhoríssima, que é uma imagem bonita que nós aprendemos também. É que Maria, ela é o povo que oferece o seu filho, menino Jesus, para que Antônio possa tê-lo nos braços. Que você, então, receba de Maria, nossa Mãe, com a maneira certa de acolher Jesus. E adorando Jesus, você seja amigo de Jesus. Que bonito! Esta imagem é belíssima. Santo Antônio carregando Jesus ao povo. Tamanha era a intimidade. Mas isto não está distante de mim e nem de você. Não. Nós podemos. Acredite nisso. Mas é a capacidade de se abandonar, de confiar. Que você possa confiar tanto. De tal maneira que você se sinta verdadeiramente amigo de Jesus. Do menino Jesus. Que Jesus possa te trazer tanta paz. Tanta paz. Que você sinta-se como que brincando. Como que uma criança. Não significa que não tinha problemas, dificuldades no tempo de Antônio. Muitos. Aliás, o tempo dele era uma das crises mais graves na história. Mas Antônio, naquele momento, por conta da palavra, ele confia em profunda serenidade. As crises que nós temos, as dificuldades que a sua família enfrenta, que você enfrenta. Que nós enfrentamos. Nós devemos enfrentá-las com a força e a alegria que vem de quem é amigo de Jesus. Não é maravilhoso. Não é profundamente encantador. Quando a gente está com um problema, seja em qual for, mas que é grande em nossa vida. De repente chega perto de você uma pessoa que você ama, que você respeita, que você estima. Quando aquela pessoa simplesmente chega, parece que o problema é amenizado. Não é verdade? Agora, imagina você desfrutando de uma relação de profunda confiança. de uma amizade tão maravilhosa que o próprio Jesus vem até um pouco. E todos os teus problemas terão outro significado. Que Maria, nossa mãe querida, interceda para que você viva essa intimidade com o Senhor. E que enfrente a vida com alegria por causa desta intimidade. Que Nossa Senhora interceda por você e pela sua família. Ave Maria, cheia de graça do Senhor convosco. Bendita a sua esposa e as mulheres. Bendita ao fundo do Vosso Pente, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Obrigado por nós, Santa Cruz. A glória e a glória de nossa morte. Durante esta trezena, nós cantamos sempre com a baladainha de Santo Antônio. Nesta trezena, em 2018, vamos cantar pela última vez, agradecendo a Deus que nós temos pedido a aprender com a baladainha de Santo Antônio, Senhor, a ganhar apenas. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Amém. 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 Convido a você neste momento a rezar a oração que está no envelope da sua fé. Vamos ofertar a Deus, confiando como sempre Antônio confiou no seu coração. Senhor Deus, amém. 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 a Deus a nossa vida, cantando com amor. 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 Amém. 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 que são os pecados. Faz isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a Vossa morte. E procuramos a Vossa presidência. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a expressão do Vosso Filho, nós nos apresentamos ao Pai, nos oferecemos o pão da vida e o gás da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir. Receber a Vossa, Senhor, a Vossa fé. E nós nos suplicamos que, participando do Corpo e Santo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa igreja, que se faz presente para o mundo inteiro. É a cresça da caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Timas, e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa igreja. Lembrai-nos também os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Todos os que partiam da vida apoiam-se junto a Vossa, na luz da Vossa paz. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa igreja. Vossa Virgem Maria, com o nome de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os filhos deste mundo vos serviram, a vida dos louvados, glorificados, por Jesus Cristo, o Vossa igreja. Vossa igreja, Vossa igreja, Vossa igreja. Estenda-se com o nome de Deus em direção a Jesus. Coloque a sua família aos perto do Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz de Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos, irmãos, com fé, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, Pai do Céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa propriedade. Assim na terra, o Pai do Céu, como nós, que cada dia nos saímos hoje, perdoai as nossas potências, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ao Pai, e dai-nos hoje a Vossa Paz. Ajuda-nos pela Vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, 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 o reino. Reza-lhe comigo pela paz. Senhor Jesus Cristo, desvestes aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não desiste nossos pecados, mas a fé que enliva a Vossa igreja, dai-nos sempre o Vosso desejo, a paz e a humanidade. Vossa é o seu Deus, com o Pai, e do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com Vosso. Amém. Vamos cantar o reino de Deus. O reino de Deus, que te graça o pecado, de verdade, Que te graça o pecado, de verdade, que te graça o pecado, Do Senhor esteja sempre com Vosso. No reino de Deus, que te graça o pecado, Feliz que são os convidados a ser o Senhor. Eis entre nós Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não estou livre para que ele esteja morada, mas eu estou livre para que ele esteja morada, mas eu estou livre para que ele esteja salva. Senhor, eu não estou livre para que ele esteja morada. Senhor, eu não estou livre para que ele esteja morada, mas eu estou livre para que ele esteja morada, mas eu estou livre para que ele esteja morada. Amém. 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 Eu queria pensar em isso de grande, porque eu tenho a certeza que você sabe. Reza do seu jeito, com sua voz, com seu coração. Se as águas no ar da vida me serem de amor, Segura nas mãos de Deus, Vem em paz, Na tristeza dessa vida me serem de sufocar. Segura nas mãos de Deus, Vem em paz, Segura nas mãos de Deus, Segura nas mãos de Deus, Pois ela é a que sustentará. Não perca, Seja diante, E não move em espalha atrás. Segura nas mãos de Deus, Vem em paz, Vocês se recordam que Moisés, você não estava lá, mas não estava na história. Moisés, ele se preparou com o mar, Aí ele ficou apavorado, então eu faço agora. Se eu entro mar adentro, eu morro afogado. Se eu volto para trás, eu morro à espalha. Ele foi chorar para Deus, e Deus disse aqui para ele, Moisés, caminhe, siga em frente, acredite. E quando Moisés deu o primeiro passo, porque ele acreditou o que aconteceu, O mar, não tenha medo, seja o que for, caminhe. E a medida que você for caminhando, passa os filhos, Deus vai te protegendo. Veríssimo. Veríssimo. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Nós vamos, neste momento, mudar a bênção final. E, por convidar você, nós vamos descer até o salão e mudar a bênção no povo de Santo Antônio. Veríssimo. Mas, veríssimo é ver duas semanas pessoas trabalhando com alegria. Tem um dono para que tivesse pronto este povo. E tanto amor, tanta dedicação incansada. Tem uma equipe com muita alegria. Está desde a meia-noite de antes de ontem para ontem até agora, sem dormir, cuidando de eles. E se você vê-los, eles estão numa alegria tão grande. Por que essa alegria? Porque eles têm certeza que estão oferecendo algo do coração para você. Então, ao pedir a bênção sobre este povo, nós pedimos a bênção sobre todas as pessoas, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre a capacidade de você se entregar generosamente com alegria, dando o seu lugar. Então, convido você a olhar para a imagem de Santo Antônio. Olha para esta imagem belíssima. Este jovem filho de Deus, Santo Antônio, nosso Padreiro, que você possa, na fortaleza do seu amor por Deus, na sua fé, ser mais firme. E o que nos impede de sermos firmes muitas vezes, é o orgulho. E Santo Antônio dizia, a humildade, a humildade, a humildade. Tenhamos a força de Deus para vivermos com humildade a nossa vida. Pela intercessão de Santo Antônio, Deus Todo-Poderoso abençoe você, abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham um excelente dia e nós vamos descer para dar a bênção no voo de Santo Antônio. Tanto Antônio.